Pare de perseguir as bênçãos. Persiga o bom pastor. No Salmo 23,6 diz, Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Oh glória! Meu irmão, minha irmã, observe como a bondade e a misericórdia te seguem no Salmo 23,6. Agora vamos olhar a passagem de João 10,4, onde descreve como o pastor vai antes das ovelhas e as ovelhas o seguem. Diz assim, Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Isso é incrível e maravilhoso, meu amado irmão e irmã. Quando você o segue ou o persegue, o bom pastor, sua bondade e misericórdia e todas as bênçãos de que você precisa na vida, o seguirão. Salmo 23, versículos 1 a 3, O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. O amado Jesus Cristo é o nosso pastor. João 10,11 diz, Eu sou o bom pastor, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Meu amado irmão e irmã, quando ele for o seu pastor, você não terá falta de nada. Ele é o seu suprimento de tudo o que você precisa. Ele não quebra suas pernas. Em vez disso, ele o leva a lugares de descanso, revigoramento, cura e renovação de forças. Essa é a imagem de Jesus e de nosso Abba que devemos ter. Não de um Deus castigador e mal, como a maioria das religiões e denominações pregam. Isto só nos afasta da sua presença, porque Deus é um bom pai. Meu irmão e minha irmã, não busquem as bênçãos. Pare com isso. Siga Jesus, o abençoador. A medida que você o persegue, você não precisa se preocupar com as bênçãos, porque elas virão atrás de você. Na verdade, a tradução hebraica do Salmo 23 é muito mais forte e agressiva. Literalmente diz, Certamente que a bondade e a misericórdia devem me caçar todos os dias da minha vida. Oh glória! A misericórdia vai te caçar. A bondade dele vai te caçar. Apenas olhe para Jesus e persiga o bom pastor. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao teu coração. Vamos agora ao testemunho de hoje. Eu me chamo Bete Nunes e moro em Itaberaba, Itaberaba, Bahia. Pai do Senhor para todos os irmãos, irmãs e irmãs. Irmão Vinícius, eu quero dizer a ele que foi muito gratificante eu conhecer esse canal. Eu sou batizada na igreja evangélica há mais de 20 anos. Mas realmente sempre senti que faltava algo na minha vida. Eu sempre sonhei em me casar, em ter uma família, no Senhor. Mas essa bênção nunca aconteceu na minha vida. Realmente o fato de não acontecer, porque realmente eu ia para a igreja à procura de uma bênção, como o irmão Vinícius falou. Eu não ia para a procura do abençoador, que é Deus e Seu Filho Jesus Cristo. Agora eu entendo, pela nova aliança, o que temos que tomar posse e nos apropriar do que Deus deixou para nós. Eu só fazia pedir e ainda pedia errado. Eu nunca tive assim, vamos dizer, sorte na minha vida sentimental. Morei com um rapaz há mais de 10 anos, tenho três filhos. Mas não deu certo, porque ele, no caso, ele bebia muito. E eu só ia para a igreja e ele só fazia beber. E eu não sabia como conviver com ele, mesmo indo para a igreja. Mas eu quero dizer, irmão, que sempre quando eu ia para a igreja, sempre achava que estava faltando algo na minha vida. Eu achava que tinha algo que estava errado. Eu tinha que procurar algo diferente. A palavra de Deus. Resumindo a história, me separei e conheci outra pessoa, agora recente, há dois anos. Mas como eu sempre disse ao irmão Vinícius, nunca tive sorte na minha vida sentimental. Há dois anos, vivi com ele, ele dizia que gostava de mim, que me amava. Quando foi agora, no fim, já passados dois anos, ele começou a me humilhar, a falar com outras mulheres na minha presença, na minha frente. E começou a ligar para mim, dizer que não me amava e que amava a outra. Eu sofri muito, muito, muito. Eu não sabia o que fazer, chorava dia e noite. Sempre aconteceu isso na minha vida, na minha vida sentimental. Os homens só se aproximavam de mim para me humilhar, se aproveitarem de mim. Foi um dia que eu ouvi o testemunho da irmã, da irmã Nilza. Por isso que eu estou dando também meu testemunho, porque o testemunho das irmãs ajuda muito. É realmente o testemunho que nós damos aí ajuda outras pessoas. E eu ouvi o testemunho da irmã falando, nessa época ainda chorava muito por causa dessa pessoa. Não entendia por que que ele fez isso comigo. Não entendo por que que eu nunca me casei, que nunca dei sorte no casamento. Sempre sonhei com isso. Sempre sonhei em ter uma família, em ter um esposo, para criar meus filhos. Mas, na verdade, eu criei meus filhos tudo sozinha. Aí eu ouvi o testemunho da irmã Nilza falando que ela era muito importante. Que Deus amava ela. Eu peguei isso para mim. Eu disse, realmente, eu sou importante. Porque Jesus me ama. E aí foi como um bálsamo para mim. Também eu ouvi o testemunho da irmã falando que o filho dela não falava com ela. Dizia que não gostava, não amava ela. E ela disse que naquela hora ali ela se ajoelhou e lançou tudo sobre Cristo. E ouvindo tudo isso, o testemunho da irmã me ajuda muito. Foi que eu consegui saber realmente o que Cristo quer comigo. E me lançar, me entregar totalmente na mão do Senhor. E é isso, irmãs. Esse é o meu testemunho. É a primeira vez que eu dou testemunho. Eu creio que eu vou dar muitos, muitos outros. Vamos passar um tempo agora na presença de Jesus? Então, desfrute de alguns minutos. Se deleitando no amor dEle. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 TE AMO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL